Bom, eu comecei em 2005, fui vice-campeão do campeonato estreante, aí fui vice-campeão também da categoria Novos Paulista, isso em 2006. Em 2007, fiquei em terceiro no Paulista e também terceiro no Brasileiro. É uma realização, trabalhar com pessoas que você vê o resultado de um trabalho, mas você vê um atleta sendo campeão ganhando, a gente ganha junto com certeza. O meu treinamento, basicamente agora, que eu vou entrar em off, é um músculo por dia só, 50 minutos. Treino três dias, descanso um, não mais que isso também. Agora, em pré-contesto, a gente estava treinando dois músculos no dia, cinco a seis vezes na semana. A gente tem que começar a estudar a pessoa, principalmente mulher, que tem muito problema de retenção, às vezes não marca muito a coxa, então a gente vai utilizando vários sistemas, até na dieta como treinamento. Mas basicamente mesmo é aquilo que a Roberta falou, é frango e batata. O maior ídolo meu, com certeza, todo mundo na década de 80, era o meninão, o Arnold Schwarzenegger, né? Quem não assistiu o Conan, né? Então, vendo aquilo ali, falei, quero ser que nem esse cara um dia, né? Pelo menos tentar chegar lá. Obrigado, Corpo Perfeito. Legal de você estar vindo aqui conhecer a Academia Beto e Nehraide Vini. Legal de você estar vindo aqui. Legal de você estar vindo aqui. Legal de você estar vindo aqui.